Fala aí galera, Léo Dacatsuki mais uma vez trazendo o vídeo de Escape from Tarkov. Sejam muito bem-vindos ao episódio 48 da Incursão. Esse episódio tá bem triste, tá bem decadente, eu morri pra caramba. Fiquei triste, fiquei tiltado, porque só tá acontecendo tristeza atrás de tristeza. Então vocês vão ver o Léo Dacatsuki triste, emo, raro e diferente. Mas é a vida, o Tarkov é assim, tá? E logo logo melhora, não tem problema. Amanhã quando eu destiltar, aí vai tá melhor. Então bora pro vídeo. Bom, vamos de novo, tô aqui depois do último episódio, já tô puto pra... Cala a boca, Tarkov, filha de uma puta, já tô puto pra caralho. Vamos com isso aqui, tem bastante AP20. Aí vamos usar... Vamos usar isso aí, né, já que tem, vamos fazer o quê? Ah, eu tinha uma granada, podia ter jogado nos caras. Bom, enfim. O que foi feito, não pode ser desfeito. Seu prisioneiro tá fininho. Ah... Bom, vamos lá pra reserva de novo, ver se eu consigo fazer essa maldita missão. Não vou assegurar, é nada. Bora pra incursão. Começando a ficar tiltado já. Agora eu vou pegar qualquer coisa. Pera, me perdi. Tudo é dinheiro pra gente, agora. Mano, eu sei que tem meu olho, cara. Tá embaçando, velho. Ficando triste já. Aqui, às vezes, tem aquelas baterias de tanque que a gente vai precisar pra uma missão. E as... As shell, as... A munição do tanque em si. Mas eu não gosto de atravessar aqui, porque às vezes o Glucar tá aqui. E daí no outro lado ele já me mata. Acho que dessa vez ele não, tá. Eu tô sem fone também. Putz, eu esqueci de ver na... Naquela incursão que eu matei o player em cima da... Do telhado. Quantos metros foi, cara? Acho que eu ouvi alguém à minha direita. Aqui vai pra D2, eu acho. Será que eu nem sei? Vamos descer aqui, velho. Eu não jogo muito nesse mapa, então eu vou me perder, tá. Já aviso. Agora já mexe. Mais ou menos. Não mexe aí, não. Não, mas é aqui que eu queria descer. Ah, é aqui. Tá. Nossa, a porta fica sempre fechada, então. Abre. É. Nossa, eu fiquei surdo. Mais uma vez. Nada. Não. Não, não. Nossa, eu estou... Ah, mano, não faz nem sentido isso, velho. Ah, não sei o que tem meu olho, velho. Porra, tá embaçando por quê, mano? Vou ficar cego, eu acho. Não faz nem sentido essa porra, mano. Sinceramente, velho, tá complicado o negócio. Tô ficando tiltado já. Na verdade, já tô tiltado. Cala a boca, tacó. Dá pra vender esses negócios aqui, não? O mecânico não compra. Comprar nada. O que eu vou fazer? Vou tirar isso aqui daqui de primeiramente. Precisa de uma vaselina, não tem. Então vou comprar um analgésico, velho. Analgésico. Não vou comprar nada do psiqui, porque eu vou precisar de dólar. Vou comprar, sabe o quê? Uma Makarov. E é isso aí, só pra ir com uma arma. A PL-15 é barata, só que a munição dela não é barata. Podia comprar essa aqui também, mas a mesma coisa, a munição não é barata. A peça é cara também. Quanto custa o SP-7? Posso comprar 450. Nossa, não dá. 200. Também não dá. Não. 30.000. 100. 16.500. Não vai dar. Vai faltar dinheiro. 10. Beleza, então. Beleza, então, Prampo. Tá, mas eu não quero de troca, eu quero todas. Como é que eu vou fazer, rapaziada? Acho que eu vou com a PM mesmo. É isso. Vamos a PMM, que é a mais forte. Aqui. Vamos pra 50, tá bom? E é isso, mano. Embora pra essa merda, essa reserva. Mais um mapa que eu não gosto de jogar. Vocês nem imaginam porquê, né? Indico. Vou botar o hemostático aqui. Curou tudo, pelo menos. Reserva. 2 da manhã, 2 da tarde. Asegura. Bora pra incursão. Aí tu me pergunta, mas Léo da Katzuki, eu posso simplesmente... Meu Deus, eu tô na D2, velho. Eu posso simplesmente ficar indo na Interchange, peladinho, tentar pegar umas placas de vídeo pra ganhar dinheiro. Mas é claro que pode. Eu não tô fazendo isso porque eu tenho preguiça. Simples assim. Tenho preguiça, toma tempo do vídeo. E fica muito mais engraçado quando eu fico tiltado. Não, tô brincando. Não fica, não. Eu fico pistola. E aí, meu bom, vai entrar, não. Eu nem jogo nesse mapa, velho. Isso que é o complicado. Eu não conheço esse mapa. Eu não vou entrar naquele lá agora. Vou só ir pra D2, fazer minha missão e cair fora. O brabo é que tem que sobreviver. Se eu não tô enganado. Quase certeza que sim. Tem um cara de M4 em algum lugar. E aí, eu vou entrar naquele lá. Não dá nem pra pular, não sabia. Só pra andar mesmo. Morri. Ele tá vindo atrás de mim? A princípio não. Eu consigo matar player com isso aqui, só que o problema é que se ele tiver com qualquer face shield, daí eu não consigo. Mas caso ele não esteja a acertar um tiro no rosto, daí GG é fácil. Caso contrário, GG nada fácil. Vai ver que tem gente aqui. Peraí, é em mim isso? Não é possível. Deixa eu ver o negócio. Sobreviva e extraia. Ou seja, tem que sair vivo. Com status sobreviveu. Então, eu vou pegar o negócio. O negócio é que eu vou pegar o negócio. O negócio é que eu vou pegar o negócio. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Eu vou acelerar o vídeo, vou ficar parado aqui Tá 10 minutos de partida Pra mim ter a... O status de sobreviveu Mas aparentemente não vai dar não Ah, mas vai, dá-se Já volto aí Bom, deram exatos 39 minutos E agora eu vou ir direto pra saída Aqui não precisa de mochila, eu espero não morrer Tá, vamo lá Aqui é a saída, a gente entra debaixo desse caminhão E fica andando pra lá e pra cá Ah, me tranquei Nossa, buguei forte aqui Mas saí Incursão triste Nada boa Não gostei 10 minutos e 34 segundos Certinho Completamos o bunker, né? Voltamos aqui Vamo completar aqui, né? O bunker Ah, eu não precisava fazer AK É essa missão que me dá uma AK Ó a AK aí Mas tudo bem Não tem problema não Agora tem A parte 2 do bunker Tá? É a mesma missão Só que tem que ir em vários lugares diferentes Daí tem que sobreviver e deixar a área igual Mesma coisa Tem que fazer tudo de uma vez só 3 de 12 Falta 2 PM Caramba, velho Podia achar 2 PM, né? Bom, vamo na reserva de novo Pra fazer essa missão de uma vez Pra sumir com isso aí Daí, beleza? Vamo lá Vamo lá Vamo lá pra incursão Vamo lá tirar essas missãozinhas nojentas Do meio do caminho Vamo ver se não tem nenhuma Uma ESA aqui Se tivesse uma ESA Seria bom, hein? E é isso que eu faço, mano Quando eu tô quebrado Eu pego uma PM Vou onde eu tenho que ir Nem que eu precise ficar 10 minutos parado esperando E é isso aí, velho Lembrando, cara Não há vergonha nenhuma em fazer isso, tá? Todo mundo uma hora ou outra Vai ficar sem dinheiro Ah, mas e os caras que tem 400 milhões? Ah, ficar entrando na shoreline E lootando Container Os caches Ou tentando achar ledex E Red é de boa Ou entrando pra matar o Kilo Ou fazendo loot run Na interchange Eu não gosto de jogar assim Se tu gosta de jogar assim Aí, né? É contigo Eu não gosto Infelizmente Ou felizmente Mas tu pode muito bem fazer Bem de boa Inclusive deve, tá? Pra tua experiência ser melhor Não ficar passando sufoco Igual eu tô passando agora Aí, achamos um Dois Acho que são quatro Se eu não tô enganado Nossa, pelo menos de Deus Que não tenha nenhum Scav Raider aqui Aqui é mais um, é? Só recuperar Toda minha stamina Não sei se aqui é mais um Bicho Eu não acabei de vir aqui, não Meu Deus Se for de onde eu vim Russo Não sei lê Aí na frente é o três Geralmente os players Vem daí Aqui não é mais um, né? Acho que não Talvez seja Falta algum? Falta o bispo branco Eu ouvi uma moita em cima Vou assumir daqui Bisco branco Tá faltando Pra lá não Pra lá eu vim a moita Foi que caiu o cabelo de sair aqui, né? Não sei, tô perdido Eu sempre me vejo aqui embaixo, velho Como eu falei Eu não jogo muito esse mapa Eu evito de vir nesse mapa O máximo que eu posso Onde é que eu tô? Uma M700 Aquela Snipe Gosto muito Agora eu sei onde é que eu tô Tô atirando no bagulho de cima ainda Por cima Vamos descobrir onde é que é o bispo branco Agora Acho que ele tá com uma PM também Oh merda Cura aí rapaz Tem que deixar até o fim, tá? Senão não cura Ah ele tava Precisando Vou deixar a minha aqui também, né? Não sou bobo, rapaz Vamos, né? Quanto tempo já tem? 45 Falta 5 minutos pra dar 10 Agora tem que descobrir Onde é que é o bispo branco Que eu não lembro Aí, ó Esse é o bispo branco Essa que faltou Por favor Por favor Que não tenha ninguém aqui, cara Massa Vou dar o fora daqui agora Mesmo esquema Vou ficar lá parado Tá, dá 10 minutos E é isso aí Aí, o negocinho De esquentar o pé Tá me queimando É o pezinho Ah não Sai, 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 sai Ai Tive que entrar aqui Vamos ver se ele vem Tem um cara à esquerda também, velho Mas brincadeira, viu? Mano, meu olho Tá com algum problema, cara Agora não consigo sair por aí Porque eu não sei Pra onde é que foi o Scav Aqui é um lugar bom de olhar também Porque, ó Às vezes tem tecnologia em cima E também vem bastante player aqui Então, né Talvez tenha um player vindo aqui Eu acho que tem mesmo E eu vou morrer Corra, Leozinho Como vento Entrar por aqui Ai Trava eu não, rapaz Dois minutos Não vou ali entrar ali E me esconder de novo Tô nem aí BS Muito obrigado Aceito Não Não tem alguém vindo aqui Ah, essas três chaves Dá pra vender Tô acabado de Energia e hidratação Agora que eu vi Não, cara Sério, mano Vai fazer sei lá o que, mano Não vem aqui e mexa o saco, não Alta um minuto Só vou esperar, tá Não, mano Faz isso comigo não, velho Já tá na hora de eu sair daqui E agora tem um cara do meu lado Era só o que faltava Era só o que faltava, mano Agora o que eu faço, mano Será que eu saio? Será que eu espero mais um pouco? Acho que aqui em cima ele não vai subir Sendo bem sincero Eu nunca vi Eu não vejo ninguém subir aqui em cima Eu vou esperar Daqui a pouco eu volto De novo Bom, o tempo já deu Eu vou tentar aí Vamos lá Vai dar bom Vai dar bom Eu confio Vai, 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 vai Vai dar bom Adrenalina pura Entrar só de PM Gostei ainda Peguei uma PM Pra outra missão Nice Ah, já tinha Ah, é que eu matei o Skev Eu podia ter saído direto É verdade Ah, nem me lembrei Mas tudo bem Boa incursão Ai, ai The Bunker Part 2 Não é verdade? Então é isso É Próxima vez faz tu O Bunker Part 2 Legal O que eu vou ganhar? Uma KS E BS Legal Agora acho que eu posso comprar a BS Se não me engano Ou não Sei lá Deixa eu ver Não, ele só me dá a BS Eu já podia comprar já Bom, o que a gente vai fazer agora É entregar essa PM aqui pra ele E daí falta uma O Justiceiro Sim, sim Pode entregar com a munição Que a munição é ruim Granadeiro Mediador Perfeito Tem que chegar no nível 40 Falta um pouquinho ainda Falta 10 mil pro 39 Tamo de boa já Então o que a gente vai fazer agora? Vou comprar mais um desse Mais umas PM Quarentinha Tá bom Tá Peraí que eu travei Agora a gente vai ir no Pior que eu tô sem Com fome Com sede Ah, meu olho Mano Comprar uma água E dois biscoitos Meu Deus 29 mil por dois biscoitos Cara, tá de brincadeira Zerei meu dinheiro de novo Vou ir pra Shoreline Fazer isso aqui Só entrar e sair Tá ligado? Acho que eu vou fazer isso mesmo O que mais tem pra fazer? Isso aqui Tem que marcar na Woods E na Customs Tirar essas chaves Bom, vamos na Shoreline, vai Só pra finalizar aquela missão ali Opa Deixa eu tirar isso aqui Agora sim E bora pra Incursão Bora lá Onde é que a gente tá Minha saída é Road to Customs Então eu devo estar perto do Resort É isso? Não Bem pelo Muito pelo contrário Daí aqui é isso aí Tem 37 Stash escondido Nesse mapa, tá? Aí tu pode memorizar Onde é que eles estão Ir neles Ficar Em volta do mapa Porque geralmente nesse mapa Os players ficam no Resort Memoriza Vai neles Pega o que tem lá Cai fora E assim por diante Aí tu vai várias incursões Fazendo isso De uma hora ou outra Tu vai se encontrar milionário Tem um bem ali assim Inclusive Eu não sei direito Onde é que é na Shoreline Logo mais eu faço um vídeo sobre isso Só tem da Woods Antiga e da E da Interchange A Interchange não mudou Mas da Woods mudou Agora eu faço de novo Player Eu mato ele Mas tem que acertar o rosto Sem chance Ah, eu acertei uma Deve ter pegado o capacete A parte boa de eu ficar morrendo assim É que upa a minha skill A minha A skill de vitalidade Upa bastante Quando tu morre desse jeito Só tomando e morrendo Instantaneamente O que é bom pra mim Então nem tudo está perdido Tô pensando em fazer Acho que eu vou fazer isso Deixa eu ver umas coisas Ah, não Ele não vende Acho que ele vende Nossa, isso aqui Não consigo nem comprar uma Macaroga agora Vou ver com essas armas Que tem aqui Eu queria usar isso aí, cara Mas eu também não consigo Comprar um Eu consigo comprar um Bank Robber Não sei o que que eu clico ali Se ele só vende guia O Bank Robber Dá pra comprar Vou usar essa K74N É o que tem pra janta O que tem nela BP Usar BT E esse aqui Eu não conheço E é isso aí, mano Não sei se eu consigo Comprar um Acho que não Acho que deve ser 3 mil a mais Não consigo comprar um Não vou poder Deixar Mas não tem problema Cadê Tô cego Aqui Legal, legal Vou levar o resto de BP Até conseguiria Colocar uma mira Mas eu não tenho dinheiro Pra mira E o Cochetal Vai andar Onde eu vou botar Esse colete Só pra ir de colete Mesmo Se bem que nem vale a pena Sem nada Vou dar dinheiro Vou tentar Vou vender as coisas aqui Pra dar encher Só pra dar Porque quando o meu seguro Voltar também Nossa, vai voltar Um monte de coisa Então Só que até lá Acho que isso não dá Pra dar o seguro ainda Vou vender essa aqui Essa aqui eu não vou usar De jeito nenhum Agora vai Shoreline 7 da manhã Segura tudo Agora deu Bora pra incursão Mais uma vez Mano Por que tem que ser Um spawn Tão porcaria Pelo amor Cara Olha Tem que cair no buraco Também Que ele não sai Não pode ser Um spawn Perto de onde Eu tenho que sair Túnel Vamos direto pro túnel Já Ver se a gente pega Um skev no caminho É isso aí Eu podia ir no resort Ver se consigo Um ledex Ou um ophthalmoscope Qualquer coisa que seja Ou um cartão vermelho Sei lá Mas eu tenho preguiça Na verdade Eu não tenho preguiça Só pra mim Morrer lá Tá ligado Tipo Eu consigo matar player Com isso aqui Mas Ah Melhor Melhor Só 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 ir Fazer o básico Do que tentar fazer loucuragem A gente já viu que as loucuragens Não dão muito certo não Eu vou ir por cima aqui Talvez a gente ache um player Aqui em cima também Mas pela rua é pior ir Acredite Pronto Já tem um aqui Eu acho Ou não Ou menos mal O que me falta é o sanitário Estar ali também Aí não falta mais nada Se o sanitário Estiver ali Acho que é verdade Que eu tenho que começar A guardar a arma Dos caras Isso sim Tem um skev lá Queria dar um headshot nele Pra Já dar XP Tchau 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 Não, é brincadeira, velho Por favor, que não seja o sanitário, velho Eu acho que é só um escape padrão É, ainda bem Esperar ele perder o lock em mim, pra ele não me rachar no tiro Ih, não tomou, viu Eu não enxerguei ele, desculpa Ainda não enxerguei Onde é que esse bicho tá, velho? Um MRE, coisa boa Vou precisar desse leite aqui também Agora eu quero saber daqui a pouco, esquece Agora eu vou ter que pegar o Zubla, agora eu tô pobre Com muita sorte, às vezes vem uma placa de vídeo aqui dentro É, mas não vai ser hoje Ai, vamos ter que aceitar tudo, senhores Kevin Muito obrigado Você é um amigo Eu vou encerrar por aqui mesmo Como ele joga bem Coisa boa Quanto tá, deixa eu ver o negócio Vou fazer o seguinte, eu vou vender isso Não tenho quase dinheiro, só que também quando eu vender a caixa eu vou ter bastante dinheiro É, deixa aí mesmo É isso aí, vou cancelar, vou encerrar por aqui também Só tá dando ruim, nunca vi uma coisa dessa Tá frio pra cacete, então É isso aí Espero que tenham gostado desse episódio triste, tá Nos vemos nos próximos Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Tamo junto, valeu É nóis Eu esqueci de dizer Aqui na paz da Katia que tá Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.